A rainha está encarada! Eu vou fazer força, levantei no 2 1, 2 Elenina, acarraça O vento é papaiá Não! 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 Esquerda, você tá viva Elenina, só me mataram Não! Isso aqui não é mais uma coroação É uma execução É uma coroação Para melhor! Não! 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 Semana de todo! Não! 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 É! O que é isso? O que você tem? Tchau, tchau.